Oi meus amores, bom dia Gente, olha a Rê com outro penteado, gente Hoje eu fiz esse penteado assim, ó Joguei aqui pro lado Tá vendo? E deixei esse tantinho aqui Aqui ainda tá branco Peraí, peguei esse pano aqui mesmo Que é a minha calça E fazer assim Prontinho Deixa eu ver se atrás tá branco Tá não Prontinho meus amores Agora, amores, eu tô indo ali na lotérica Que eu vou pagar, gente Uma coisa que eu queria muito, muito, muito mesmo E quase, gente, esse mês não dava pra comprar Mas aí eu fiz um esforcinho e deu E aí fez um esforcinho, gente, e deu Que vai ser o meu aspirador de pó, gente Vou ter um aspirador de pó sim Mas antes, gente, eu vou mostrar dois brinquedinhos Super maravilhosos que eu comprei ontem pra minha filha Não gravei, gente, pois foi algo rápido Eu tive que ir pegar e voltar de Uber porque era muito pesado Renata, o que que é? Provavelmente custou muito caro E não, gente Foi na crise embalagem e graças a Deus não custou muito caro, tá bom? É algo que ela precisava, gente, pra focar em algo dentro de casa Porque ela só tava querendo ir pra rua Ela só falava em shopping, 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 gente E agora, graças a Deus, eu dei esse brinquedinho a ela E ela tá brincando super, super, super Então vou mostrar pra vocês, gente Já deixei muito like nesse vídeo Compartilhe, pois eu tô gravando hoje Na terça-feira, gente Já vai sair amanhã pra vocês Me perdoe, gente, por terça-feira não ter saído o vídeo Foi porque eu não tava muito bem Semana passada de gravar vídeo, sabe? Pera aí Eu não tava muito bem, sabe? De ficar gravando Isso, meu Deus Pera aí que a mascote acordou, gente Olha Vai pro chão Prontinho Uai, Júlia, cuidado A mascote foi pro chão, gente Deixa ela, mamãe Pera aí que eu vou mostrar seu brinquedo Fica aí Agora, gente, eu vou virar aqui Bom dia, velho Bom dia A gente vai lavar, viu, gente Esse sofá e vamos ir pra meia bilhizar também Eu vou gravar tudo pra vocês quando o moço vier aqui A moça disse, gente, que vai ter que ser dois dias seguidos Porque a lavagem é em um dia e a impermeabilização é em outro Então aí vamos ficar assim dois dias praticamente sem sentar no sofá Mas também o bom, né, que já vai tá protegido, gente Graças a Deus consegui marcar Licença, mãe Olha, gente Esse aqui, gente, foi os brinquedinhos que eu comprei pra minha filha Fica aqui, Júlia Olha, amor, esse Esse foi os dois brinquedinhos, gente Eu queria comprar três, gente Que ainda tinha o fogãozinho pra botar no meio Só que não tinha, gente O fogãozinho, uma moça já tinha ido lá e comprado pra filha dela Eu fiquei super triste Porque eu ia formar a cozinhazinha dela, gente Mas, né, tudo bem, gente Isso aqui era um sonho de infância, hein, mãe Isso aqui era um sonho de infância meu, hein Ter essa cozinhazinha assim, gente Era um sonho Ih, gente Rebeca Rebeca Fecha aí a porta da varanda pra mim, por favor Tá comendo Ela foi pra varanda também, pichando Mas aí, gente, olha Era um sonho, gente Aqui é a piazinha com lava-ousa embaixo, gente Aonde na minha vida que eu tive uma pia com lava-ousa, gente? Mas minha filha tem Olha aqui Não Vou virar aqui, gente Pra vocês verem o detalhe Olha isso aqui, ó Ó Foca, querida Olha isso aqui Aí veio com a esponjinha também Tá vendo? Aí aqui é a piazinha, gente Até o ralo, ó Muito fofa, gente Ih, gente Esses brinquedos são todos de madeira E eu comprei lá na Cris Na Cris Variedade, gente Na onde eu sempre falo pra vocês Que eu compro Me dá aí o escorredor, filha Olha, gente Veio com esse escorredor de louça aqui também Tá vendo? E veio, gente Com alguns pratinhos E algumas colherzinhas pra eu lavar Aí tem dois recipientes Tá vendo? E é muito lindinho, gente É muito lindinho Aí aqui, gente Como é madeira, né É eles botaram isso aqui, ó Aí eles botaram isso aqui pra fechar Só que aí eu apertei mais um pouquinho Porque tava muito folgado, sabe? E isso aqui também fui eu que botei, ó, gente Porque ele vem desmontado Aí a gente que encaixa tudinho Só o... O grosso, né? Que vem montado, né? Aí aqui, gente Veio a geladeira Olha o tamanho dessa geladeira, gente Sai porta na água, gente Sai porta na água Não Sai água na porta, gente Olha, gente Aí aqui tem Sai gelo Sai água Tá vendo? E a luz Sai gelo também Aqui, tá falando Aqui, ó Gelo, água e luz Aí aqui ela bota o copinho, né, gente? Aí essa geladeira, gente Ela veio com o quê? Licença Essa geladeira Essa geladeira, ela veio com o quê, gente? Veio com o... Qual o nome desse, manhã? Congelador, né? Veio com o congelador, gente Aí veio com duas, três repartições Tá vendo? Aqui é tipo como se fosse a parte da gaveta, né? Pra botar frutinhas e tal Depois eu vou comprar pra ela, gente Aqui você bota leite A água Veio com um bolinho, gente Veio com uma jarra Só que eu já não sei mais onde que tá Veio com esse copinho aqui Ó Veio com essa jarra aqui Amarela Tá vendo? Uai, gente, peraí Veio com essa jarrazinha amarela Veio com essa faquinha aqui, tá vendo? Pra cortar o bolo Veio com esse bolo, gente Aqui, ó Não, mãe E... Cupcake Ah, é cupcake Que minha filha disse Ih, gente A avalouça veio com essa panelinha aqui Aqueles corredor e mais algumas coisas E aqui, gente, ó Tem a parte de botar as coisas da caixinha Aqui é o quadradozinho na onde fica O recipiente da água gelada Tá vendo, gente? É tudo... É... De brincadeira, viu, gente? Não é nada de verdade Mas eu amei, gente, ó Eu amei, eu amei, eu amei Esses brinquedinhos dela, gente E... Foram esses daqui que eu comprei Eu não vou mostrar eu, gente Porque vocês sabem, né? Ela tá daquele jeito Porque... Renata, você odeia arrumar sua filha Não é que eu odeia arrumar minha filha, não, gente Eu dou banho nela Eu visto a roupinha bonitinha Mas o caso é que Quando chega no cabelo, bebê Prepara aí um furacão Mais três homens e uma mulher pra segurar Pra pitear esse cabelo Porque ela não gosta, gente Ela não gosta de pitear cabelo Tô até pensando na hipótese de cortar Mas não sei Se eu for, eu vou gravar pra vocês E aí eu falo Cortar mais baixinho Porque aí eu já vou, né? Tendo como pitear melhor Mas tá muito grande, gente Ela não gosta de pitear Então é isso E olha, gente O nosso São João tá sendo assim, ó Como hoje é dia 23 da manhã Hoje é véspera de São João Aqui tem bolo de aempim Bolo de carimã Bolo de chocolate Oi? A gente não curte não Eu curto Minha mãe que não curte Porque minha mãe é da igreja Aí eu sou afastada E eu posso curtir muito bem Né, querida? Vem, Macar Eu tô bem, gente E na verdade a única coisa Que a gente gostava, né Eu gostava quando era mais nova Era o quê? As bombas Eu amava soltar bomba, gente Até agora eu tenho bomba ali escondida Mas eu amava soltar bomba, entendeu? Então, as bombas Que eu tenho É licença Hoje tinha, teve uma época, gente Deixa eu contar pra vocês aqui rapidinho Antes de eu ir lá pagar o meu aspirador de pó Olha como eu sentei Olha, gente Teve uma época que Meu pai, né Morava ainda com minha mãe Eles ainda eram casados E meu tio, gente Ele levou a gente pra uma feira de bomba E aí deu bastante bomba, gente Só que meu pai não queria E minha mãe Ela permitiu porque meu tio já tinha comprado, né, gente E não ia jogar o dinheiro dos outros fora Então devolver Que é falta de educação isso, né Aí ela pegou E escondeu Não foi amanhã Lá naquele... Qual foi o nome? Não, doquinho Não foi? Lá embaixo? A sala viu em algum canto lá E esconder a bomba Você lembra, não? Não lembra Não Ô, ô, véi Aí meu tio comprou pra mim e pra minha irmã Foi muito legal Aí na hora de soltar os fogos A gente pegou As nossas bombas soltou Aí quando meu pai vinha Perguntava Que era essas bombas? Você comprou bombas? Foi que eu não sou o que? Aí ficava reclamando com minha mãe Porque vinho não era pra comprar, né, mãe? Hã? Vinho podia, né? Agora bomba não, né? Bomba não Bomba não Vinho podia Não fiz negócio não Aí vinho podia Mas bomba não Vai entender Ele pegava Mandava a minha mãe pegar o dinheiro dela Pra comprar o vinho Mas a bomba não comprava Aí minha mãe pegou Deixou a gente esconder as bombas E a gente ficou soltando a bomba o São João inteiro Foi muito legal, véi Foi muito legal Meu negócio não soltava nenhum, né? É, porque, tipo Minha mãe como é cristã E eu como sou afastada Na igreja É o quê? Pera aí Então, meus amores Já esqueci o que eu tava falando Que minha filha pediu pra abrir o meu brinquedo Mas Não é só der bomba Deu pelo meu bolso Hã? Deu pelo meu bolso Ela quer Ela quer entrar, gente Só que Eu fechei por causa do som Que tava rolando lá Lá pra lá não Lá pra agora não Olha, meu Deus do céu Tá enorme, gente Do dia que chegou aqui Ela tá enorme Mas e aí Gostou do meu cabelinho? Pichadou? Gostei Deixa eu ir lá, gente Deixa eu ir lá Olha como ficou legalzinho, gente Pichadou? Oi? Qual que a cabeça é que não ficava assim? É porque eu engordei Ah, é porque eu engordei Esse do jeito do nó De nó Então vai Nó pra cá Tem alguma coisa que eu enxerro no nó Não fica assim? Dá pra não mostrar meus peitos em câmera pública Pública? Tá estranho É mesmo Pra você vestir Não fica assim É a cara da gordura, mãe Eu engordei Aí tava assando o vestido Não é o nó, não Dá licença Deixa eu ir lá, gente Pegar algumas coisas ali É... Pra ir lá pagar Nossa aspiradora de voo, gente Ih, não sai se tá dizendo Que chega com dois dias, gente Bora ver se vai chegar mesmo Prontinho, meus amores Voltei O cabelo tá voando Aqui daqui a pouco vai virar O black lá em cima Mas já peguei ali os boletos, gente Mas antes, gente Me bateu vontade de eu ir lá no extra Aí eu vou lá Só pra desencargo de consciência, sabe? Ver se tá os mesmos valores lá Ou se tá mais caro Não sei, gente Eu vou lá rapidinho E aí vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Agora eu tô indo pro ponto Só que eu vou desligar o celular Por causa dos donos, né? Que aqui fica cheio Mas já volto Amores Cheguei aqui na estação, gente Primeira vez, gente Que eu tô pegando o metrô Nessa pandemia E, gente Eu tô chocada A estação Moçolunga Tá deserta Sem ninguém, gente Chocada, chocada, chocada Aqui também tá vazio Não tem quase ninguém Mas agora vamos esperar Que o metrô Chegando lá no extra Eu aviso vocês, tá bom? Aí vou atualizando Pronto, meus amores Já olhei O celular de minha mãe Vai ter que ser pelo site mesmo Porque tá mais barato Aqui tá R$200,00 mais caro Mas agora eu tô vendo aqui O aspirador de pó, gente A moça foi olhar Esse daqui da Philpon Quanto é que ele tá Pra me falar Tô aguardando ela voltar aqui Se for R$180,00 também Como eu ia pagar no É, no boeta Eu vou levar logo daqui Que aí eu não espero Dois dias, né, gente Eu já levo logo Eu também já tô aqui Já não há dinheiro gasto, né Depois, gente Eu vou passar lá Pra mostrar o celular Qual foi o celular Que eu escolhi pra minha mãe Mas aqui ele tá mais caro Como eu já disse, né E é isso, gente Aqui tem um aqui Da marca Foma Mas eu nunca vi essa marca Então, não Aqui, amores É esse aqui Que eu vou pegar pra amanhã É o moto É o LG LG, tá vendo? K8 Só que não é o azul, gente Esse aqui é o azul Mas o que eu vou pegar pra ela É o prata E eu vou pagar R$650,00 Aqui tá R$799,00 Tá vendo? Aí eu vou aguardar Mas ele é ótimo Só não tenho A leitura, né, gente Que o meu tem A leitura de dedo Mas Isso é o mínimo Chocada, amores R$399,00 Você faz tirar o internet É Pelo menos, né Já me tirou Aquela conclusão Que eu tinha, né Agora eu só vou fazer o quê? Vou lá agora No meu bairro E vou pagar pelo boleto mesmo E aguardo chegar É o jeito Eu vim, né, gente Uma lotérica aqui dentro Do Extra Só que, gente A vila tá na rampa Tá lá embaixo Eu fiquei chocada Aí vou lá do meu bairro mesmo Que é melhor Ir mais rápido também E depois eu vou pra casa Porque minha mãe ainda tem que sair Pra ir pra casa da mãe dela, né Que hoje é São João e tal Ela quer ir lá ver ela Que ela ia viajar, gente Aí minha avó tá estressada Porque ela ia viajar Só que conforme essa pandemia Não deu pra ela ir viajar, né Mas aí é isso Vou pagar o boleto E tudo direitinho Quando eu chegar em casa Eu mostro pra vocês no site As coisas que eu comprei, tá bom? Ai, cansei Gastei transporte a toa Mas pelo menos, né, gente Não vou ficar com a consciência pesada Pensando que eu ia pagar menos Ou mais Não sei, né Amor, eu cheguei Manhã tá conversando com a minha punhada Prontinho, gente Ai Vou mostrar Não deixa a gente entrar aqui não, viu É, vou mostrar pra vocês, gente O que é que eu comprei E aí Algumas coisas eu vou falando E outras coisas vocês vão vendo O que é que eu comprei, tá bom? Bora lá Ah, meus amores Olha, eu mostro pra vocês O que eu comprei no mercado, gente Algumas coisas eu vou mostrando E vou guardando Comprei isso aqui, gente, ó Que é pão de mel Que eu tava doida pra comer isso aqui, gente Tava com saudade disso aqui Aí comprei logo dois Que eu não tinha achado Comprei, gente Isso aqui Tá vendo? E isso aqui Que é pro Comprei Isso aqui também E, gente, comprei chá Mais chá Eu tava doida, gente Atrás desse chá aqui, ó Que é chá mate, gente Nunca mais eu tinha bebido Eu tava doida atrás dele E aí quando foi agora Eu achei no mercado Aí já comprei dois desse E comprei, gente Um de bordo Porque vai me ajudar, né No meu estômago, ó E um de bordo Prontinho, gente Foram essas coisas Deixa eu guardar lá na cozinha Essas outras coisas E já já eu volto Pra mostrar a vocês Lá no site As coisas que eu fui pagar hoje Eu vou entre, tá? Prontinho, amores Entrei Aqui, ó É esse aqui, gente Que eu comprei, ó Peraí, gente Que eu tô tentando Abrir aqui, né Pra mostrar a vocês Aqui, gente O que eu comprei Foi esse aqui, ó Ele fica dois em um Tá vendo? Aqui, ele é dois em um Ó Aí vai ter essa partezinha aqui Que serve pra gente respirar o sofá Tá vendo? Tá vendo? Ó É dois em um, gente E aqui, tá? Eu botei o meu sap direitinho Deu até dois dias Pra gente É... Pra gente pegar ele, tá bom? Deu dois dias Então aí agora é só aguardar E observação, gente Ele, à vista, ele tem desconto Então ele ficou por 170 Pra mim Pra mim não Não é pra todos que comprarem a vista Na verdade, né? Aqui E agora Bora pro outro Peraí que o outro Eu vou ter que abrir o site E já mostro pra vocês Tá bom? Prontinho, meus amores Já tô aqui no site Vou mostrar pra vocês, gente Qual foi O escolhido da vez Foi esse aqui, ó Gente Ó Amanhã já veio ficar de olho, né? Calma, velho Aqui demora 15 dias ainda, velho Mas foi esse aqui, gente, ó Ele é o MGK8 É igualzinho, gente Aquele que eu mostrei pra vocês Pessoalmente na loja Só que na loja tá mais caro Na loja é 800 Aqui é 650, tá vendo? E é como vai pra vocês A única coisa que muda Dele pro Motorola É que ele não tem aquele sensor Tá vendo? De botar o dedo Pra liberação Mas fora isso Ele é perfeito Tá vendo? Não vai não seguir no cacá Ih, meus amores Ai Peraí Pro vídeo não ficar tão longo E talvez, gente Eu posto esse vídeo hoje mesmo Que eu tô inspirada em editar Porque eu investi no canal, gente E no próximo vídeo de amanhã Vocês vão ver O que que eu investi no canal Tá bom, gente? E aí É... Ficou muito legal, gente Eu acho que na verdade Nesse vídeo de hoje Vocês já verão O meu investimento no canal Mas aí amanhã No vídeo de amanhã Vocês já verão detalhadamente Já vão saber os valores Estudiam direitinho Pra fazer esse investimento Aí no canal Então Espero muito que tenham gostado Da qualidade do vídeo Deixem muito seu like Compartilhem o nosso canal Um beijo E, gente O Instagram Da gráfica, tá bom? E do Da One House Que eu tô imprimindo Meus boletos, gente Que graças a Deus Tô me ajudando muito Nessa pandemia Vai tá aí na descrição do vídeo Pra quem for daqui De Itapuã Ou Salvador E precisa fazer algo, gente Não tô encontrando gráfica Nem One House Pra fazer impressões Ou... É... Coisas assim De gráfica Sabe, gente? Vai aqui na descrição do vídeo E já segue Tchau